A Prefeitura de São Paulo tira do ar os sites de duas empresas de táxis acessíveis denunciadas pela reportagem aqui do Grupo Bandeirantes. Lembra dessa história que a gente falou bastante, né? As empresas que cobravam preços abusivos para o transporte de pessoas em cadeiras de rodas. Pois bem, os cadeirantes chegavam a pagar até cinco vezes mais do que o normal, do que o habitual. Denúncia feita, inclusive, pela Mayra de Djaimo, que está de volta agora porque seguiu acompanhando essa história, né? Mayra, bom dia pra você. Bom dia, Sheila, Carla, Megali, bom dia a todos os ouvintes. Pois é, então no final do mês passado a gente trouxe aqui no Grupo Bandeirantes uma denúncia expondo os preços abusivos que estão sendo cobrados por empresas de táxis acessíveis para transportar cadeirantes. Preços até cinco vezes maiores do que os dos táxis comuns. E pela Lei Brasileira de Inclusão isso é proibido. As tarifas que são tabeladas pela prefeitura têm que ser exatamente iguais. Depois da reportagem, a prefeitura instaurou um processo administrativo para apurar o caso. E ontem nos informou que as duas empresas denunciadas pela reportagem tiveram os sites retirados do ar porque estavam cadastradas no Departamento de Transportes Públicos com nomes diferentes dos quais se identificavam na internet. Mas as investigações vão continuar, até porque não são só essas duas empresas que estão cobrando esses preços abusivos, são muitas outras. Então é preciso que haja de fato uma apuração. Só pra gente lembrar um pouquinho da reportagem, a gente chegou a apurar num trajeto entre duas avenidas importantes de São Paulo, Apacaembu e Apau Lista. Pela tarifa comum de táxi, tabelada, custaria cerca de 25 reais, mas esses táxis acessíveis estavam cobrando até 120, ou seja, cinco vezes mais. A gente tem um trechinho de uma conversa por telefone com uma dessas empresas que diz que o mínimo é 100 reais de tarifa. A matéria também foi pauta da Comissão Municipal de Acessibilidade, como consta em publicação no diário oficial de ontem. Eles cobraram do Departamento de Transportes Públicos ações de fiscalização a fim de coibir essa cobrança indevida e também garantir os direitos das pessoas com deficiência. E pediram também vários outros dados desse departamento, como por exemplo, o número geral de táxis acessíveis na cidade de São Paulo e também uma relação de todas as empresas de táxis cadastradas na Prefeitura, bem como quantos táxis acessíveis cada uma delas tem. Porque pela lei, cada uma dessas empresas tem que ter pelo menos 10% da frota de veículos acessíveis. E como a gente mostrou também na reportagem, muitas delas não tem nenhum. Então isso também precisa ser apurado. Segundo a Secretária Municipal da Pessoa com Deficiência, Silva Greco, para resolver esses problemas, a Secretaria vai se unir então ao setor de transportes. A Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência repudia qualquer cobrança indevida realizada por taxistas no transporte de pessoas com deficiência. A Comissão Permanente de Acessibilidade, a CPA, junto ao Departamento de Transportes Públicos, o DTP da Prefeitura, unirão esforços para ações de fiscalização, para proibir esse tipo de cobrança, sempre pensando na garantia dos direitos das pessoas com deficiência. É um passo que foi dado depois da reportagem, mas a gente vai continuar de olho e vai continuar cobrando, Sheila.